Ó pessoal, vamos lá pra Paranaíba, aquela panela roubada tá dando o que falar, a mulher foi na delegacia, a imprensa chegou junto, né, colocou a sociedade por dentro da situação, a mulher foi emprestar um berró porque roubaram a panela dela, vou ver, solta aí. Boa tarde, Juninho, boa tarde a todos que nos acompanham, aqui em Paranaíba, coisa não tá fácil nem pra malandragem, que estão furtando até panela de cozinha, a vítima registrou ocorrência. Segundo as informações da polícia, uma mulher de 79 anos compareceu à delegacia na data de ontem, informando que teve uma panela furtada, a referida panela estava em cima do tanque de lavar roupas que fica no quintal de sua casa, que possui muros e portão. Acrescentou à vítima que havia deixado a mesma para lavar na tarde do dia 5, por volta das 3 horas da tarde, sendo que na manhã de ontem, às 6 horas da manhã, percebeu que a panela não estava mais no local que havia deixado. Disse ainda que mora com seu companheiro, seu esposo, há 19 anos e que o mesmo tem um irmão que possui várias passagens por crimes como esse, que desconfia que ele tenha pegado a sua panela e que o mesmo se encontrava na casa de um conhecido da vítima. No que a vítima foi até essa casa e perguntou ao suspeito, foi você que pegou a minha panela? O mesmo disse, não, não fui eu, não sei de nada, não tem conhecimento de nada disso. Sendo assim, a mulher procurou a delegacia para registrar os fatos. E ainda, mais uma história um pouco confusa, hein? O homem tem moto levada durante o passeio com um amigo. Um homem de 54 anos procurou a delegacia de polícia por volta das 3h20 da madrugada de hoje, relatando que mora em Cacilândia e que na data de ontem, por volta das 3h40 da tarde, veio a Paranaíba por motivo de uma consulta médica marcada para a data de hoje, dia 7, às 8 horas da manhã. E estaria hospedado em um hotel, nas proximidades da rodoviária. Sendo que um amigo seu, segundo a vítima, um homem de 24 anos, teria mandado mensagens através do WhatsApp, dizendo que queria dar uma volta de moto com a vítima, indo até o hotel onde estava hospedado. A vítima estava com a sua moto, uma Honda CG 150 Fan, de cor preta, placa NRK0795. O autor, então, foi pilotando a moto e a vítima estava na garupa. Ao chegar em frente ao hospital da Santa Casa, o autor disse, vai olhar a minha tia que está no hospital. A vítima desceu da moto e disse que não iria. Não, eu não vou. Então o autor saiu com o veículo em direção incerta, tomando rumo ignorado. A vítima informa que conhece o autor pelas redes sociais há um ano e não tem relacionamento com o mesmo. A polícia agora investiga o caso.